E agora eu vou ligar pra Xalaquiel! 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 Pega! Ventinha! Ventinha! Vamos pegar! Bora! Alô! Alô! É Xalaquiel, é? É! Tudo bom? Xalaquiel! É, o que ele tá falando? Xalaquiel! É! A gente aqui é do grupo Família é tudo! E saiu uma nova lei a ser votada pelo Vaticano e a gente gostaria da opinião do senhor sobre uma delas, que é a troca das alianças pelas algemas! Trocar as alianças, né? É! Pelas algemas! Na hora que estivesse casando, aí a pessoa noiva, ao invés de botar a aliança no dedo da noiva, né, o anel, aí eles botam algemas uns nos outros, tá entendendo? Espera aí! Como é que bota essa gema e ficam os dois presos? A ideia do Vaticano é fazer isso pra que evite as separações e os casais ficam mais juntos uns dos outros. Não acha isso certo? Não acho não! Ah! Eu acho errado completamente, sabe por quê? Hum! Porque o homem precisa andar, precisa trabalhar, assim como a mulher também! Pouca gente vai aceitar isso! É, o que muita gente tá reclamando, se ela quer, de ficar algemado com a mulher, é porque assim, na hora de ir no banheiro, às vezes a pessoa tem uma desoneração a nível de bucha e a mulher tá vizinha, é uma coisa que tem um odor forte, a sua caatinga, né? Eu acho ridículo! Ridículo? Ai, ridículo mesmo é que o povo tá dizendo aqui, ó! Tá o quê? Tá dizendo aqui o povo, falando dessa sua ventinha! Que ventinha? Essa pequenininha que você tem na cara! É! É! A ventinha de dizer! É! Meu Deus! Palaventinho, como se tivesse outra! Eu não tenho que fazer só! É! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Alô! Ai, Pana Vinha, cadê o ventinha? Ventinha? Sim, sei lá que é o ventinha, né? Cadê ele? Nem do seu r****, seu filha da p****! Ei, tu é mulher de ventinha, né? Sua mãe e seu pai, corno sem vergonha, te lavo dos infernos! Queigo sem vergonha, vai pra eu tatuar a p****! Do céu, tu é burro pra ventinha, será? Parabéns de boa! Parabéns de boa! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Uh! Parabéns de boa! E aí, olha! Uh! Muito bom! E agora, pra Nietzsche! Eita! Eu vou dizer que ela pediu pra gente escrever um livro da vida dela! Ela! Uma biografia, né? É, geografia! Vou fazer o meu também! Tem biografia e tem geografia. Minha vida é um bom! O livro aberto! Alô, quem fala? Ô, pra quem tá falando? Quem é que tá falando? Sou eu, dona Mites, eu quero falar com a senhora. Pro quê? Pro modo de escrever um livro da vida da senhora, que a senhora ligou aqui pra produtora, né, querendo que a gente pegasse detalhes íntimos da sua vida pra escrever um livro, né? Eu não sei nem o que é isso, pelo amor de Deus. Mas nós vamos escrever sua biografia, diga umas coisas de escândalo, de intimidade sua, pra gente publicar o livro. Não, rapaz, porque eu não sei de nada, nem eu não sei de nada. Como é que eu posso fazer um livro sem eu não saber de nada? Não, quem vai escrever o livro é a que é a editora, a senhora vai só editando, né, dizendo o que é que tem que sair no livro, os detalhes, as intimidades, as orgias, tá entendendo? Não, quero não, obrigado, rapaz, obrigado, muito obrigado. Biscoito, viu? Desculpe? Desculpe, pelo visto, né? Aí, aí, aí. Eu vou botar isso na biografia. Vixe, maravilha, fica pesado. Home, 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 home. Alô, quem fala? Opa, mas, ó, eu tava falando aí com Dona Mirce sobre o livro, o senhor tá sabendo? Mas eu não tenho dinheiro de livro, não. Ah, Dona Mirce, a esposa do senhor, quer que a gente escreva um livro sobre a história dela, antes de conhecer o senhor, diga alguma coisa aí. Dizer o quê, meu amigo? Dizer como foi a primeira vez do senhor com ela, entendeu? Rapaz, é o seguinte, ela não sabe de nada, não. E uma coisa que vende muito livro é falar de traição. Ela disse o senhor, se eu fosse de casar, já era furada. Que conversa aí é essa, homem? Mas foi ela que ligou aqui, perto de touro. Ligaram, dá certo, foi, mas depois que seria um cara safado, um 1590, um 1590, um 1590, um ladrão safado, que você é isso. O senhor não tá ajudando a sair esse livro, não, viu? Eu, sim, então você ligar pra cá, então. Se for, por favor, ligar pra cá, não ligar pra cá, por favor. Porque ela não tem de nada, ela não ligou pra ir trocar jeito nenhum, pra você, não. Hum, deixa eu falar aí com ela. Mas rapaz, se eu ia ser ela, eu quero. Diga pelo menos se ela era rochada. Rapaz, tu deixa da tua frescura que eu chamo a polícia, vou procurar aí dentro do presídio. Lá. Tem esse bonitinho, viu? Vou botar no livro, que você me chamou de bonitinho, viu? Vai te lascar. Meu filho não é de presídio, não. Ai, senhor. Como eu vou dar pra Judite, ela é conhecida como requentada. Requentada. Você vai lá toda a vida comida requentada. Comida requentada não presta não. Vai dar uma dor na visão. Alô. Alô, Judite? É ela. Dona Judite, a gente trabalha com adestramento de cães, cachorros e afins. E a gente foi passando com um cão farejador na frente da sua casa e ele detectou alguma coisa errada. Você vem a ver o que é que tem errado aqui. Só você que pode dizer. Não, não. Judite, eu digo assim, pelo teu trabalho. E aí de novo, com cachorro. Diga lá, se abre aí o que é que tá acontecendo de errado. Ô, meu filho, se eu não tenho nada de errado, eu vou falar com você que tem coisa de errado, eu não sei. Hum, mas o que foi que esse cachorro acorrou? Ele farejou um negócio errado aí. Eu ainda fui dando atenção. Ah, minha amada, quem pode dizer é você ou então o cachorro, porque eu não posso dizer o que é errado na minha casa. O cachorro que veio aqui, não. Diz que passou os cachorros aqui e o cachorro começou a latir e que acorrou na minha porta. Aqui? Sim. Mas, Judite, quando a gente passou em assento, o cachorro farejou, ficou latindo, rodou, deu uma obrada, mijou no portão e ficou apontando com o dedo pra dentro da sua casa. Você tá entendendo, né? Tô entendendo, mas eu não posso dizer a você se porque não tem. Ô, ô, o Jupi se pronunciou. Ele disse que ficou latindo porque sentiu o cheiro de requentada. Que é tudo, né? Como é? Ele sentiu o cheiro da comida requentada. Que lindo, a requentada desligou, dora. Pela desligada dela, eu acho que requentou. É, requentou. Quem deixou lê de novo, viu, meu garoto? Liga, 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 liga. Home, 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 home. Alô? Adivinha quem tá falando? Olha, quem tiver me ligando, procure o que fazer. Requentada. Procure o que fazer, procure o que fazer. Procure sua mãe, procure quem você quiser. Me respeite e procure o seu lugar. Seja lá quem for, seja lá quem feliz é esse. Esse demoniado, esse demoniado que for. Eu não quero brincadeira comigo. Ligue pro meu celular ou então me dê seu número. Não me interessa quem é. Não ligue pra minha residência. Eu preciso dar pra sua casa. É, acabou aqui, continua lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um O, C. Acabou-se! Diário de Té. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai.